Começamos bem no campeonato alemão, dois jogos, duas vitórias. E também perguntei a vocês qual seria o futuro do Adler. A disputa estava sendo muito acirrada e eu tomei a decisão. Ele vai continuar no nosso time, ele é o capitão, ele é um símbolo. No futuro, quando ele estiver perto de se aposentar e conforme o overall dele for baixando, aí a gente procura um sucessor. A gente conseguiu vender alguns jogadores, então se a gente equilibrar as finanças, temos praticamente 10 milhões para as transferências e 194 mil para salários. Com esse dinheiro a gente vai tentar correr atrás de promessas na lateral esquerda e um meia esquerda conhecido por vocês. Jogo fora de casa quando o Borussia Mönchengladbach, um dos times que me ofereceu uma proposta para eu vir para o Bundesliga, mas acabei decidindo ficar com o Ambo. Para essa partida, a gente vai improvisar o Kennedy na ponta esquerda, que o Ilysevich, que fez aquele golaço, ele está um pouco cansado. No lugar do Joru, a gente vai dar uma oportunidade para o Jonathan Tah. E assim a gente vai. Terceiro jogo do campeonato, será que vamos conseguir embalar três vitórias seguidas? Que estádio do Borussia. Boas jogadores estreando no time titular, Jonathan e o Kennedy. Eles têm o brasileiro Rafael, que é bastante perigoso. Vamos jogar nosso futebol, esperando o momento certo. A gente está falando, está rolando gol cagado, Fred. Mas é isso, cara. A sorte está do meu lado. Se não vai na técnica, não vai na raça, pode vir na sorte que eu aceito. Começa o jogo. Gladbach vem tocando a bola do time deles. E olha só o toque, chutou. Passou longe. Adler só ficou olhando, está certo. Vem tabelando o time do Borussia Gladbach. Chutou. Adler encaixou. Vem rando. Chegou o Rafael, vai chutar o brasileiro. Boa defesa do Adler. Ai, ai, ai. A gente sempre fica duvidando do nosso goleiro. Mas ele sempre prova para nós que é um goleiro top. Tira, minha zaga. O Adler encaixou de novo. Um jogo bastante equilibrado em que nada está acontecendo. Nenhum dos dois times está atacando direito. Mas o Rafael está trazendo o Borussia Gladbach. Ah, não. Sobrou rebote para eles. Ele errou. Inacreditável. É isso que eu estou falando, mano. Quando a gente erra, a sorte está do nosso lado. Olha o gol que o Rafael perdeu. Eu já estava contando com o gol. Rafael tentando puxar o time deles. Boa bola. Olha só. Ele vai cruzar. Sobe, meu time. Kleber. Para lá, mano. Não é hora de tomar gol, hein. Aqui é nóis. São mais você. Boa, Hamburgo. Manda para o Kennedy. Kennedy, vai para cima dele. Tem habilidade para isso. Isso, garoto. Invade a área. Invade a área. Chuta. Está bateu no zaga deles. Está bom. Está bom. É isso que eu quero, velho. Vamos agredir quando tem oportunidade. Colocar o chileno Dias ali no lugar do Rolt. Entabelando o time do lado. Ah, chutou. Boa defesa do Adler. Mais uma vez. São aí na zaga, hein. Olha essa bola alçada na área. No primeiro pau. Sai, Adler. Mais uma vez seguro. Vamos lá, Olet. Vamos usar a sua experiência aqui agora, hein. Você tem 20 minutinhos. Vem o lado, Barca. Segurando a bola o Jolson. Tentou jogar para cima da área. Sobrou ainda para eles. Rasga daí, Marcos. Tirou errado. E chutou. Vai ser escanteio. Olha só. Outro escanteio. O Adler. Boa, garoto. Praticamente é o último lance do jogo. Não deixa cruzar. O cruzamento saiu. Tira daí, minha zaga. E é isso. Fim de papo. Zero a zero. Um jogo que ficou marcado pelas boas defesas do Adler. Um zero ali do Rafael. E a sorte continua ficando do nosso lado. Vitória não veio. Mas eu aceito um empate. E são os selecionados para treinar individualmente essa semana. Vamos ver se eles vão tirar notas boas. Passou HC. Pouça em C. Altintas B. Holt A. Rony Marcos C. Tá bom. Outra proposta para um dos nossos jogadores jovens. É bom para ele, para ele se desenvolver. Frank Rondstad. Como a gente tem dinheiro agora. Por que não? Vai oferecer uns 6 milhões para começar. O Schalke quer 10.5 por ele. Mais do que eu quero pagar. Eu vou oferecer 8 milhões. Não quero torrar todo o meu dinheiro numa única transferência. Nosso ex-jogador, Van der Waart. Vai destruindo no Real Bet. O Wilson vai sair para essa partida. E vai entrar o Rolland. O Lassoga já melhorou. Ele tá com 77 de overall. Os treinos estão rendendo. Vou dar uma oportunidade para o Martin Odegaard. Para ele entrar no lugar do Miller. O Jonathan tá. Vai se der posição de volta para o Dijoro. E assim a gente vai para o nosso jogo. No episódio de hoje vai ser somente 2 jogos. Espero que vocês entendam. Pessoal, eu tô na BGS. Mas eu não vou fechar a janela de transferência totalmente. Eu vou deixar mais esse vídeo para vocês me dando dicas. O que eu posso fazer com o meu dinheiro. Se a gente conseguir 2 mil likes no vídeo de hoje, quando eu voltar da BGS, vou fazer um episódio épico, mano. De 20 minutos. Nosso recorde fora de casa, por enquanto, tá sendo 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Aqui eu prefiro 1 vitória. Mas se vir em outro empate, não tem problema. Mas eu quero que a gente ataque um pouquinho mais. No jogo anterior, a gente só ficou esperando o time e não criou nada. Nesse dia chuvoso, na Alemanha. Torcida fanática. Isso é modo carreira. Começa a partida. Dá o bote. Não conseguiu. Modeste vem tocando a bola. Olha o perigo. Fuscon na trave. Tira daí. Tira, minha zaga. A gente é bom nas jogadas aéreas. Mas tira para o meio da área. Não. O Eler já puxa o contra-ataque ali. Isso. Tá solga. De primeira. Que bolão para o Wallet. Ah, o goleiro dele já estava saindo. Wallet. Tá com ela. Tirou um. Tirou outro. Isso. Emenda o chute. Opa, foi calçado. É pênalti. Eu não tenho culpa se os caras estão me derrubando. Outro pênalti aos 34 minutos. Wallet saiu no meio de dois. E foi calçado pelo zagueiro. Ele ia chutando. Foi travado. Por trás foi falta. Vamos lá. Vamos tentar ser nossa artilheira no canto direito. E partiu, bateu. É gol. Abre o placar o Hamburgo aqui fora de casa. Um a zero. Num pênalti que calçaram o Wallet. Ia fazendo uma grande jogada. E ele não perdoa. Segundo gol dele no campeonato. Os dois gols que ele fez foram de pênalti. Mas gol é gol, mano. Bola na rede é o que importa. Segura bem a bola. Que virada. Saiu no meio de dois. Pra fora. Grande jogada do atacante deles. Quase que eles empatam o jogo. E vem tocando eles. Vai sair. Adler. Esse cara tá catando demais. Voou literalmente como um gato, mano. Valeu, goleirão. Héctor. Pressiona ele aí. Olha o erro deles. Meio raro logo para o Wallet. O Wallet não conseguiu ganhar no jogo de corpo. Boa, Marcos. Segura, segura. Quem que vem? Holt. Joga o Palicevic. Toca no meio da entrada da grande área. Foi muito forte, mano. Era para o Rony Marcos que estava entrando ali pelo meio. Olha o perigo. Vai sair na cara do gol. Boa, Adler. Olha só o erro deles. Boa bola. Wallet interceptou. Holt. Mais uma. Wallet. Lançamento foi para ele mesmo. Ih, sobrou para ele. Olha o fofo. O que que foi? O que que eu... Ele estava impedido, mano. Dick Bayer. Joga para o Poulsen. Isso. Carrega, Poulsen. Carrega. Ninguém vai parar você, não. Caramba. Que interceptação, cara. Nunca vi uma entrada dessa e não foi falta. Olha lá. Lá vem eles. Kono vai tentar mais um lance. Héctor joga na área. Tira daí. Ganha, time. 90 minutos. Já estamos nos acrescentos. Não pode tomar gol agora. Tira daí, Licevic. Boa. Foram dois jogos complicados. Um empate e uma vitória. E o Hamburgo vai indo para cima. De pouquinho em pouquinho a gente vai se garantindo ali no topo. Valeu, La Soga. Jogou pra caramba, moleque. Dificilmente eu serei campeão da Bundesliga. Abrindo vantagem nesses lugares que a gente pode buscar uns sordeiros da Europa, vale muito a pena. Obviamente podemos ser passados por Wolfsburg, Schalke 04, Borussia Dortmund. Essa minha situação tem 11 milhões em caixa, 180 mil de salário. Eu estou numa dúvida. Será que eu gasto um pouco do dinheiro que eu tenho nesse lateral esquerdo, no Douglas Santos? Ou eu tento comprar definitivamente o Rodrigo Caio? Não adianta sonhar alto, galera. Com o dinheiro que nós temos, esses são jogadores que a gente tem condição de comprar. A enquete está na descrição do vídeo e vocês que vão decidir. No mais, valeu pelo seu apoio. Vamos tentar 2 mil likes aqui também, galera. É nóis e pra frente, Hamburgo. Vamos renascer. Não, valeu pelo seu apoio.